Opa! Beleza Pessoal? BlogLame é minha escola da gravida para vocês. Estamos aqui no Oneozin. O Zin da Massa. Vamos jogar aqui, vamos pegar os Kodama, né? Ah lá, estou fazendo live. Milagros. Ele falou que foi de vez em quando. Ah é, hoje é quarto que eu estou fazendo live. Todo mundo joga no The Ring. Apesar que o pessoal já gerou tudo no The Ring, já fez um novo game mais. Nossa, é o Fifa, nossa senhora. Fifa não dá para trazer no Fifa que eu tenho em 2018 e o espaço caiu. Quem quisesse eu podia ver se eu arrumava um espaço, eu trazia, velho. Só que jogando com os todos os time da Copa do Mundo, né? Só que em live, né? Eu trouxe, acho que só o vídeo, acho que só foi da seleção do Brasil, eu ia fazer do Japão, mas depois eu desisti. Só que tem no vídeo a série da... jogando com a seleção do Brasil. É, só que eu jogo ali na dificuldade mais difícil, né? Já acostumei jogar. Só que já estou um tempo sem jogar, mas eu ia colocar, né? Aí a gente ia jogar. Se a gente fizer isso, a gente voltava no centro, né? Até a gente zerar, aí a gente ia zerar. Só que ter seleção aqui ia ser complicada, porque é fraca demais, né? Só que a gente ia ter que jogar muitas vezes contra certas seleções. Aí eu teria que também depender da sorte, né? Ou aquele PES lá e futebol de novo acharem para ver se, sei lá, se sobe um pouco de coisa. O pessoal só gosta de ver essas porras de jogos. Fazer o que? Futebol, essas coisas modinha aí. O Arizona é meio modinha, mas cadê? O pessoal não aparece. Não sei por que isso. Não sei por que em alguns jogos modinha o pessoal não aparece no meu. Só aparece no canal dos outros. Fazer o que, né? É que negócio, gente. É que negócio, velho. Tá fogo, velho. Tem hora que eu trago vídeo bacana, sem xingo nem nada, eu não faço ninguém. Tem hora que eu trago vídeo xingando, aí às vezes aparece. Aí às vezes eu faço as duas coisas e aí não aparece. Sei lá, não sei se o pessoal gosta mais de race, se o pessoal gosta de normal. Sei lá. O problema é que tá dando uma visualização agora. Não sei por que que tá sempre fazendo isso, velho. Tá me ferrando isso aqui, velho. Infelizmente. Mas vamos lá, vamos desistir não. Vamos fazendo, uma hora a gente consegue. E quando a gente pegar o webcam e fazer o webcam vai ser maneiro. Só que eu sempre peço. Só que tipo, falo das coisas. O negócio lá do WhatsApp mesmo, que eu falei antes, foi desnecessário. Mas o negócio lá do Twitter, segue lá, velho. Segue o Twitter. O coisa, o Lunk. As coisas. Eu gostava de fazer o letra. Mas eu não vou fazer o letra sem o PC. Tipo, eu não tenho. Tem que usar o Remote Play. Tem que usar o Remote Play. Tem que usar os bagulho do coisa, velho. Como eu vou usar só um pouco o computador. Tem que usar o bagulho do Stream Element. Stream Element com OBS, velho. Eu tenho, não tenho. Não tem como nem mexer, velho. Esse computador aqui da minha irmã. Não tem como. Ruim pra caramba, velho. Tipo. Fogo, velho. Tá mexendo, mas não tem ninguém pra coisa a ver. Tem que mandar para o Gustavo. Sempre escrito. Mandar só que testes. Rui, eu trouxe lá tudo antigo. Tem que fazer mal. Ah, mano. É muito ruim ter que ter coisa antiquada, velho. Você não tem uma coisa moderna, velho. Você não tem que comprar uma coisa mais moderna as coisas. Porque ele tá tudo caro pra caralho. Você não tem condição de comprar um negocinho. Que vai melhorar sua vida. Não tem. Tipo. Eu que eu pretendo ser uma moderna. Que ser uma moderna me ajudar pra cair. Tanto na visualização, tanto no negócio. Pra ficar vendo. Vendo que eu ia ficar olhando um celular. Mas toda hora que é a melhor do que eu ia pra tela do computador. Não é mais. Fazer o que, né? Não tem condição. Que aí o WhatsApp ia mandar todas as fotos. Ia tirar as coisas. Ia ser umas fotos com mais cores. Quando eh v Nash só não tem o que eu ia mandar uma senhora. Ah, que legal. Nada aí. Eu dou. Dá uma abaixa e os caras continuam com o mesmo preço. Cabeis. NÃO. 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 É engraçado que o Capi falou que o Capi tá meio que sopando mal, mas o mal tá uma merda mesmo, concorda com o Raest. Eu não sei como que o Capi gostou daquilo lá, o Capi é fácil de agradar, infelizmente ele tem que ter que papar com isso aqui, que isso aqui é meio embaçado que ele aceitando tudo, você não pode ficar aceitando tudo, você também tem que ter as coisas, ficar só de bom moço, aceitando tudo, você vai tomar no cu uma hora. A CIDADE NOVA 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 vou pegar os condominion aqui tem quantos? acho que faltado 2 se não me engano o corpo derrubou o corpo ah não, então tem que cair por aqui nossa 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 Ah, pô! Vou matar pro meu arqueiro que tem lá em cima, né? Ó, mata pro meu... Tem que matar pro meu arqueiro. Cadê o outro cara que tá vindo aqui? Vou pegar os Kodama, né? Todo lado, que aí eu vou fazer aquele... Coisa lá, o cara que não desaparece... Os... As coisas. É pouquinho, mas pelo menos já... já alguma coisa, velho. Tá bom. A gente vai pegar os Kodama, né? Tá bom. 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 Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, o jogo está muito escuro. A impressão é minha. Estou sem enxergar direito. Vamos voltar. Vamos voltar porque eu tenho que pegar o barulho ali em cima. O jogo está bem. Esse controle tem enxergar direito. Está muito, muita claridade. Deixa eu fechar aqui a cortina do ator aqui. Se não... Ah, que beleza. Eu bati o cotovelo num negócio de volume. Não acredito. Oh, buceta. Eu odeio quando acontece isso que pode mutar, velho. Espera aí. Qual que é mesmo? Não, pau. Espera aí que eu já volto. Espera aí que a tela vai ficar azul que eu vou ter que ver se agora o microfone não bugou, velho. Agora eu tenho que ficar toda na hora. Infelizmente é assim, né? Alô. 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 Ah, está normal. Uma vez fiquei mútuo. Até o meu amigo pensou que eu estava mutando para correr. Eu estou aqui. Estava mutado. Encontrei. Não estava saindo o microfone. Estava... Não estava saindo. O microfone estava bugado. Está meio ruim. Meu Detence por mim. Não posso ficar mexendo no negócio aqui. E aí E aí E aí E aí E aí você viu algum Kodama que eu não fiquei prestar atenção não velho, vou ter que prestar mais atenção e ver né, pega o Kodama pra cá velho rapido, olha que a estamina desse jogo acaba muito rápido aqui foi onde eu saí né, agora vem aquelas partes chatas de veneno lá agora eu vou ter que ir embora É, agora vou ter que subir e descer lá de novo, foi eu não... É, foi um negócio que eu... Eu acho que eu devia ter descido lá embaixo fazer. Meu deus, vamos para cá. Estou indo no caminho errado. Ah, acho que está por isso, para não tomar tanto dano, está por isso que serve isso aqui. Eu nem coisei, velho. Eu não sei se você quiser. Eu não sei se você quiser. Não sei se essa moça seria bom esse machado. Ah, você acha que seria bom na época? Ah, tá, tá aí que é porcaria. Eu vou abrir tudo, vou fazer essas podes, porra. Estão bisa a rir. Aqui está o time de sermos. O quê? Como assim, desganso almoço. O que foi? Eu estou em live. Ah, quando deixei o tempo de desligar ele meio reseta. Deixa assim amarrar. Eu acho que nem vou precisar comprar. É, mostra algumas mecânicas do jogo que apareceu. Vou achar os codamina. Olha os bichinhos. É uns pequenininhos que eu tenho que achar para dar bolo. Não, aqui não. Eu falo no Unió, essa bosta. Eu vou jogar. Ah, é um Dark Souls aqui do Samurai. Olha o Budi-Born. Verdade, viu? Ficou. Ficou. Não. Ficou. 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 Blanco, você deve se acolher. Aqui é o deles. o timon e pode saber se tá falando mano não é sem quilo velho único que ganhou eu sei que eu nem murcha pelo que eu não sei o que não não é o genji não ganhou nada aquele jogo é o desconhecido da fã ah beleza o bicho que se matou que legal tá bom me deu os pontos ah tem um kodama aqui perto ah tá o chuchu shima nem ganhou nada ele não ganhou o jogo do ano eu nem sei se ele entrou eu tenho que achar mais dois só é um seis sete oito ah tá o outro deve ser em outro mapa ah tá agora eu gosto de ver qualquer coisa ah o outro tem um eu gosto de chuchu shima é o chuchu shima é shurashima é que o chuchu shima é o nome do negócio japonês Está falando que está aqui, olha. Shushushima de Shushushima. Agora eu vou começar a perceber o que eu quero fazer. O que eu fiz aqui é só pegar os itens. O que eu fiz aqui é? O que eu fiz aqui é? O que eu fiz aqui é mesmo que eu fiz aqui. O que eu fiz aqui é só pegar os itens. Tão para sair. Os itens, o meu. Olha, o Kathio, o meu. O Kathio vai fazer. Ele está com o seu, tem que ficar com o carro. E aquele bonequinho olhando ali, parece que tá acerrando com a cabeça dele, tipo, tá ali na balde. É, eu não fiquei, eu não quero saber. Ah, que é o morroio, você quer mijar o bagulho. Não, ficou meio assim, ficou meio assim, fiquei, cara, que porquê é essa? Ah, tá, tá aqui. Não, ele não caiu, né? Não caiu. Esse é o judeu, senhor. É o judeu. O outro fica enchendo o saco, ele vai ter judeu. Quem é o que morre? Só mais um. Porquê? 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 O que é isso? O que é isso? Pelo menos nessa parte, só falta pegar mais um Kodama só e eu completo dessa parte, eu não sei se pode sair, mas acho que não, dá pra matar essa chefe de boa, mesmo assim, esse bicho é chato em trocar o grave, ele tinha uma energia até que perto dos outros, tira mais aquele grandão lá também. Agora vai ser de tenso pra achar o bichinho aqui, ai morre logo coisa ruim, só não vou cair daqui, porque provavelmente daqui aqui é uma morte do caramba. Agora vai sucker esse bicho aqui, acho que nãoelijk aí não sei, tá? E aí E aí E aí E aí e eu vou poder pegar o ponto de glória né nossa mão só tá batendo lá não tô vendo lá não consegui ver a tela direito e aí e aí e até teve um aí que seguir que não contou não seguir pode seguir o outro porque a acho que é o que seguiu o último que seguiram aqui no outro lá acho que não seguiu não E aí a nossa lembra desse bicho eu vou matar um saco eu tenho que achar os bichinhos os codaminha e aí e aí eu nem pedi perto minha vida velho que eu gosto de ficar brincando com esses bichos não o bicho são fraco mas vocês podem matar velho e aí vai defender o razão aí e aí e aí e aí e aí e aí o que eu tenho que fazer praticamente fazer de novo né E aí mais ou menos ele tem a indicação, mas... Ah tá, tem que ser por cima. Tá falando que ele tá aqui, ó. É que às vezes tem uns bichinhos que eu perdi, porque quando você bate eles se escondem, né, eles... Ah, tem um... Ah tá, tem um... Ah, é uma coisa que ele fez um... Mas as coisas que eu ganhei só tem porcaria. Eu tudo vou vender essas porra. Só vou ficar com alguns. Esse aqui acho que eu peguei. E é pior do que o que eu tô. É pra ver, hein. Não me importa se esse aqui é mais raro, mas naquela gente é pior. Ah, vai ver esse aqui. Não é novo não colocar... Eu não lembrei de ter ido nesse lado ou do outro lugar, velho. É, eu acho que eu achei o bichinho. Eu posso até ir direto, já não sei. Eu ia gritar, velho. Eu não fui aqui. Eu nunca achei todos. Pode bater, pode bater que eu... Eu vou treinar o bichinho na frente. E eu não vou errar o bichinho na frente. Que eu estou aqui. Eu achei toda... Vou voltar aqui lá pra cima pra ler o caminho. No caso vai que eu mobo na chat, velho. Mas deve ser me difícil, velho. O combinar está meio forte, velho. E aí E aí E aí E aí Ai, 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 ai O que é isso? Vou ter que subir de novo aqui, peraí, deixa eu pegar com isso aqui Então, espada roxa Arrocha a faca, né, pra agora Ah, merda, velho, que me zon Arrocha a faca Ah, agora os bichos estão dando umas coisas verdes Ah, que beleza, verde, mas tipo... Mano, tipo porcaria É porcaria também, velho Eles acham que eu vou desfazer, velho Fraco, tudo isso em fraco eu vou desfazer Verde, esse verde não presta Só presta pra vender, velho Eu vou desfazer Eu vou desfazer Eu vou desfazer O que é isso? Deixa eu pegar esse cara aqui Que eu... Eu vou pegar um quad de caminho Que eu não vou usar agora Que eu não vou usar agora Que eu não vou matar todos os bichos Ai, ai Eu mato todos os bichos E aí Tá, aé O que é o que é prazer E aí E aí Ah, não é volto, não é caro. ... Ah! Eu esqueci que ele pega... Nossa! O outro não pode passar. O outro grandão vai vir. Vai tomar no cu. é isso é isso é isso a gente tem que tomar cuidado e tem que tomar cuidado com esse bicho aí E O que é isso? Agora deixa eu cuidar, porque o barulho de vida precisa encher de novo. Onde que é que eu subia mesmo? Puta, agora eu esqueci. Tem que matar a bicha, a chefe, né? Fazer o que, né? Eu não vou usar o barulho para sair, só em fase que eu não vou conseguir passar. Eu não sei onde eu vou tentar, vou tentar fazer talvez elas ficar porque a missão não some, essas missão extra. Ainda não tem 90 mil, ainda não tem 90 mil. Onde é que eu posso botar outro bichinho lá, né? O que é mais? Ah, eu jogo o que é mais. E o de dar mais a lita que não tem, que beleza, né? Tem, hum... Tem, hum... Tem que entrar agora em... Tem, hum... Tem que pegar! o 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 d6 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 d8 aqui é o que eu vou precisar aqui a mesma coisa o que eu vou deixar que essa daqui eu posso precisar e essas duas também eu estou guardando porque essa daqui é uma que eu posso usar para fazer outras coisas 23 18 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 19 19 19 20 19 20 20 21 25 Ficaria assim de porra que eu vou ficar com o Nelson rosa disso. Ah, o cartão do ônibus. Eu não entendi não. Ah, o Tomé também. O nosso patrocinador vai incendi o Tomé. Ah tá, depois que eu roubo a coisa atrás dele. Já todas estão com uma mancha aqui no negócio da televisão. Ah, que bem. Por que todas as... Não, engraçado aqui. Eles colocaram não sei quantos mil, velho. Engraçado, né. Nossa, mano. Olha o cartão de 100 mil, velho. Caralho, velho. Só que se eu for usar, vou usar o Tashiba no Koshimano. Não, mas vai demorar isso aqui. Eu vou juntar até comprar pelo menos ela. Isso vai demorar pra caramba. Mas aí eu vou ter que ligar o negócio do online quando for ligar e ver se esse negócio... É, vamos lá. Vamos para as fases. Tô fazendo um Kodama. Ah, é a fase do veneno, né. Ah, não. Ah, tá. Eu sei que fase que é essa. Ah, e essa aqui tem dois chefes, né. É, que nem aquele bicho de raio chato pra caralho, velho. Mas essa versão... As outras versão mais pra frente é mais forte. Essa aqui que eu enfrento é mais fraca. É mais fraca. É mais fraca em frente a mim, sem se você contar esse bicho vazamento aí. Voltou a chá... Um. Aqui só voltou um. Um, 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 um. Um, um. Um, 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 um. Uma pessoa, de gravar numachea de injuries. Ainda assim, igual a Armaõ... Aqui tá olhando... E aí 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 Tali E aí E aí Onde tem os cortes de caminhos. Cuidado que nessa parte tem os ninjas. Onde tem os cortes de caminhos. Seguindo eles. Onde tem os cortes de caminhos. Ah meu Deus, deixa eu ficar com a bomba Ai, acertou, como que... Ah mano, acertou, enchei, puta que foda, puta que pariu, ô bicho lazarento, chato pra cá Nossa, a cima, porra. A gente não acaba de ir, só vamos atar. Nossa, eu já vi de que se fiel adaptam em si, o quê? Vamos lá. 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 E aí, tia? E aí, tia? E aí O outro eu vou direto E aí 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 Vamos lá. 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 Calma! 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Eu vou deixar esses de nível alto, né? O que eu tenho que coisar, né? Ainda não tem os conjuntos. Nossa, não pode ainda muito cuidar, não é? Agora tem que ver como que tá o... Ah, desce a minhoca gigante. Cadê? Eu matei acho que três aí. Esse aqui é só usar um barulho de fogo. Eu tenho arma de fogo. Quando acabar o bagulho... É, mas tá mais uma vez pra coisar, né? Ah, tem que ver aqui... Ah tá, o arco, né? Comecei a usar mais pra ganhar sua familiaridade com ele, né? Projetos perdidos? Não sei, não tem jeito. Vamos tentar achar pelo menos essa área. Falta dois aqui, né? É, aqui falta dois. É, só falta esses dois aqui só. Tô pegando os ok de noite aí, eu vou pegar tudo agora e de noite eu vou tentar fazer a missão principal, entre aspas, da pós-jogo, né? É, vai ficar acho que só três que eu não tô conseguindo passar, né? Mas se alguém aparecer alguém de noite meio... Alguém forte, né? Pra coisar, pra ajudar a gente matar essa coisa. Se a gente tem que matar três boas aqui, eu não tô conseguindo matar sozinho, né? Porque... Mas que, né? Por que, né? Não sei se quem viu o horário de vila em arca que é, velho. Três fogas da puta roubado. Deus do caramba. Ele tá tirando, olha você, né? Tem que pegar três biricudicos lá, o biricudico lá. Aí, essa fase é chata. Aí, tem um biricudico ali, né? Tem que pegar aqui. Tem que pegar o que vai ... Vou dar um ação a se arrombar daqui, ó. É, só sei. É, essa daqui, não tem uma que ouvir da, não. Então, essa daqui é o que é. Esse, diz que ele tem que pagar. Esse, diz que ele tem que pagar cara. caramba lá vai defender daí naquele modo lá tem um monte desses caras e aí são forte e defende pra cacete velho aí vem dois a gente tem uma hora que vem três velho mas já viu né você tem um brilho para o tico aqui aí vou faltar mais um e aí 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 e aqui ó tem um aqui também ó oi mata para mim isso bicho aqui Ainda não me deram. Eu vou usar vida. Não me deram um pouco de vida. eu vou bater um, eu vou bater a trilha você quer jogar bombas? meu deus eu vou pegar o brilho do tipo aqui nós tínhamos bem aqui velho que eu imagino que tá aqui para ver que o bagulho de achar codama ajudava caramba velho esse esse familiar esse bicho aqui esse animal elemental ah sei lá não tem o nome eu esqueci espírito e eu chamo um falta é só mais um ali que pode agir não achei é o cacete vai ver, vamos para isso aí, a ver seu vagabundo seu vagabundo acabou o meu ali esse vagabundo ele quer morrer, deixa eu mostrar para mim vai ter um espadudo ele tira vida pra caramba, mesmo um level mais fraco que o meu abre aqui e mata o folha da folha deixa eu voltar essa força de espada deixa eu voltar e matar o lado meio, que o Kodama está ali né os Kodama acho que não some não quando eu completo a missão, não sei não, mas ainda tem dois, tem um lá embaixo, vai ter que matar três bichos não, 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 só vou matar os bichos ai pegadinho, pegadinho e aí e aí Ok, vamos lá. Esse bicho não pode tomar, esse bicho tem que tomar cuidado, velho. Esse bicho tem que tomar cuidado, velho. Ah, também, olha isso, já tava numa postura baixa, velho. Que cacete. Só falta mais um. Meu Deus, velho. Tão vontade de brincar, só vai acabar morrendo. Filho da puta! Vamos na morra, não vai ficar atirando com a porquê. Ele vai brincar, né? Caramba, tá sentando a cabeça dele, velho. Meu Deus, eu brincando no modo aqui, quase morrendo, velho. Não acredito, velho. Eu ter usado também os barulhos periculticos, que coisa, né? Ah, eu queria a bala de ar, velho. Não, mas é qualquer coisa eu guardo as balas de ar, como eu pego no mundo aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá para subir aqui de volta? Não dá para subir aqui de volta. Que merda, tem que dar a volta de novo. Ah, não. Dá para eu sair por aqui, ó. Ah, caramba. Que droga, velho. Olha a vida aqui. Um pouquinho de vida, velho. Olha quando eu uso o bagulho para matar ele, o bichinho lá. Vamos 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 lá. É, o Kodama, velho. Tem que pegar o Kodama, né? Onde que ele estava, velho? Onde que ele estava, velho? Onde que o Kodama estava, velho? Vai vir aqui, velho. Vamos lá. Vamos lá. Eu peguei todos o Kodama, eu não vi. Vai pelo Kodama, velho. Não, acho que não. Vou voltar aqui porque eu tenho que ver onde o Kodama está. Então eu peguei um aqui, temos... Achei... Deftar em bar... Tchau! 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 Nossa! Me acertou ainda! Criado. Tchau! Estou sem o bagulhinho já de se curar, velho. Ah, estou pronto aqui, ó. Ih, mas acho que está em cima, velho. Acho que estou indo aqui de graça, velho. Não sei se é onde eu caí, velho. Oh, caramba. O que é que o tipo está aonde? Ele está em cima, velho. Não, não está. Já sei até onde está. Ah, puta merda. Vou ter que voltar pra caramba. Ai, tenho vontade de coisar aqui, velho. Não quero ter que voltar para o bicho novo, não. Ah, calma. Caramba, está chato deixar isso aqui, hein. Puta que pariu, hein. Está chato deixar esse bico-tico, hein. Já vai ser nas fases mais fodidas, velho. Não sete aqui, velho. Não, vou ter que irา preocupar com esse bico-tico. Ok, aqui, velho. Aqui, olá. E aí E aí Aqui ó Aí logo esse bicho chato pra caralho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Foi sempre feliz todas mas nem percebi Ah não, vou fazer um bagulhinho bem empolgado Vou até morrer aqui Ah não, vou fazer um bagulho bem Nossa, mano, tá bem escondido o negócio, hein? Nossa, é um bicho daquele de parede lá, velho Ai, falta quantos brincos de chico, velho Ah não, senão ele teria esperado tosar, ainda tem mais, velho Até me imagino que fazem Ai, brilho tosar Aqui, eu vou matar todas essas regiões Estão todos Agora sim eu posso ficar Nem sei o que que eu vou, velho Magia pra fazer ficar Deus a outro Eu vou focar em outra coisa, velho Eu vou focar em outra coisa, velho Ficou mais magia Ficou agora Dado 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 Nossa, onde que só? O que é isso? 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 Nossa, não. Não, muito obrigado. Ai, não, tem que conversar com a época. Vai ser um lago de água. Não sei por que mudou de roupa, você já ficou super forte. Acesmei pouco. Acho que aqui já foi toda aqui nessa área. Ai mano, caí de um só, sério? Cai, cai a neve. Ai, aquele da neve. Foi tudo. Ah, tu pedaço. Essa aqui eu não costumo matar sozinha não. Tentei, tentei, não vou tentar não. Ah, praticamente então só um, dois lugares. Aqui falta... Ai, um, dois, três. Demônio Montier e Caio Neve. Ah, esse aqui é o da água lá, né? Eu acho. Não, não. Ai, ai, ai. Mas já, 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 já dá seis e meia. Putz, deixa eu ver. Falta um, dois, três, deixa eu ver. Falta então... Então, é no Kim Kim. Vou ver tocar se tem alguma coisa. Deixa eu pegar todos. Dois, vai com cinco. Falta um, fogo a de Iga. Ai, tem lugar chato pra caer também. Foi. Foi. Eu vou ter que começar, acho que sai correndo. Mas para tentar achar o bagulho, velho. Só matar os bichos que estão atrapalhando. Aqui tem um, né? Deixa eu ver. Não é fácil a gente ver aqui se falta um. A gente pegou todos. Então... Então... Esses dois últimos sim, foi coisa. Esse tem dois e esse tem um, né? É, então... É só por causa de um, velho. Sério? Que pariu. É. É. Aqui é um e lá no outro é dois, né? É. Eu vou dar novamente um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Acho que falta quatro no total, né? É, acho que foi esse aí também. Aqui vem a língua. Ai, pq tem uns no lá onde estamos... Cadipço 657, 348, 49 50 É, faltam só esses 4 mesmo. Então vamos lá, né? É esse aqui, né? Cai a neve, né? Aí eu vou sim化 essa porra com essa porra não, né? Talvez eu saia até. Apesar que eu tenho os nerfs, eu acho que com nerfs dá pra voltar rapidinho, aí eu bato bagulho de fogo, como é de neve, eu boto aquele bagulho de fogo e matou ela. Ah, pô, nossa esse look de bicho, tem uns bichos chatos nesse lugar. Eu tenho que pegar um negócio também pra bater e quebrar numa coisinha lá também, né? Vai fazer o que, né? Pô, é que eu quero deixar outra live pra fazer o negócio, né? Só que vai ter que, tá, mano, vou fazer uma, duas... Já deu, vou ter que fazer três fases, véi, se for, a gente pode levar a live toda, véi, ai que merda, mano, por isso que eu consegui fazer agora à tarde, não deu não, véi. Isso que eu até passei da hora, véi, ah, então beleza, vou fechar aqui mesmo, só vou entrar na fase aqui e salvar. Qualquer, né? Isso aqui tem dois aqui ainda, né? Vou pegar os codaminha, codamá, codamá, codamá. É esse mesmo, do neve. E os dois são vermelhos, hein, falta achar, hein? Coisa, hein? Boa, né? Aí a gente faz na próxima live. Aí, já vai, fazendo a espada igual, ela já vai começando a ficar mais difícil as áreas, vai ficando mais complicado, né? Ei, tô, 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 tô. o nosso level não tá aquelas coisas né aí eu vou fazer outro negócio eu vou ver se o pessoal de noite vai aparecer para ajudar né ah que beleza tem logo no começo aqui peguei já caralho velho olha onde que bicho tava velho nossa bem escondido acho que cada negócio que você pega lá e vai abrindo outro negócio velho acho que para cada um que você acordar e vai abrindo aquela parede ali para ele abrir ali não é isso então uma coisa aqui agora só falta um pessoal a gente só falta achar mais um então isso aqui a gente achou um assim logo no começo velho vou pegar né que vai que é então agora só falta mais um ah não porque tinha no outro mapa né então falta só mais um aqui e aí GG é isso então pessoal vou indo nessa a gente volta a outra hora deixa eu só sair aqui a gente volta outra hora volta de noite né a gente vai continuando pegar os Kodami a gente tenta fazer aquele final verdadeiro eu acho que falo que é o contrário daquele vaga que é o final verdadeiro a gente vai fazendo as fases de lado só que vai ser mais difícil vai ser mais né vai ser mamão com açúcar não vai ser açúcar com mamão e é isso a gente vai fazer as fases lá terminará o jogo em GG vamos ver se alguém vai ajudar para a gente fazer as outras transmissão que falta terminando a transmissão eu já vou deixar novo game mais mas não vou acordar não aí talvez depois eu pratico e quero jogar o Sonic Race e talvez aquele jogo do Sushima lá não sei vamos ver vamos ver o baixo para ver né como que é né ver se dá para jogar só também se dá para jogar coisa né a gente não sei se vai o pessoal aqui jogar eu não sei né tem que ver né a gente vai ter que ver o que vai fazer se não não vou deixar do Sonic Race meme e deixe espaço aí a gente vê que depois do Monster Hunter a gente também vai jogar o Codivine né o que é o Dark Souls de anime o pessoal chama Dark Souls de anime lá a gente vai ver né outra coisa sei lá né a gente vai jogar tudo isso também né a gente tem que fazer a verdade é que a gente vai jogar mais solo por enquanto né e é sei lá a gente acha que está querendo liberar tudo as coisas e é isso então a gente vê depois mais tarde o que a gente faz mas a gente vai jogar o Nioh mais tarde para continuar pegando todos os Kodama que falta falta só falta só agora três só né mais um nessa fase que eu estou aí mas um numa outra fase e um numa outra fase talvez uma daquela fase do barco que bom tem que matar aquele bicho chato de novo tem que matar aquele bicho chato de novo mas agora também mais forte né falta aquele bicho de aquela meleca aquele slime gigante ela chama dos slime bozozozo nossa que bicho muito chato a fase também chata daquele eu acho que é eu acho que é ela né não sei de repente pode até não sei se não for melhor ainda mas a gente vê certinho a gente vai ter que fazer né para achar né o que falta e é isso então a gente volta mais tarde pessoal do YouTube deixa eu assistir compartilha deixa o like para a gente conseguir a meta de mil seguidores daqui a um ano no meio e vamos ver né se a gente consegue pela parceria filhado mais para frente e é isso pessoal do YouTube que quiser sair aqui pode ir com a vontade eu vou fazer isso também na Twitch valeu aí pessoal do YouTube fui tchau e aqui na Twitch segue aí para a gente chegar a 500 seguidores né vamos ver se eu conto com a voação quem puder ajudar aí eu agradeço pedir para o pessoal seguir se você ainda é seguidor você segue se você já é seguidor pede pessoal seus amigos por mais e também assista as lives com frequência né para poder tentar pegar a meta de três pessoas assistindo com frequência para poder pegar filhado só falta essa média de expectativa é média três né então quem puder aí assista ou pede para o pessoal assistir se não puder assistir pelo menos deixa o look que é deixar a live aberta que já ajuda deixa o look ou assistir na live já vai me ajudar demais quem puder fazer isso aí eu agradeço para a gente pegar os benefícios de afirada doação de bits vocês vão poder dar subir no canal de qualquer tipo vai ter os postos no canal que vai liberar a gente vai criar o sistema depois de doação quando a gente tiver com o PC7 a gente vai trazer live com a Bicam jogo de PC emulação PC tem um monte de jogo de Steam Epic e tudo mais vamos trazer esse sistema de vamos criar esse sistema de apoiador apoia seu Patreon que o pessoal está ajudando a gente apoiando né o canal com aquele apoiador que é por mês o pessoal paga um tanto por mês ele vai ajudando o canal né apoiando que é o que é o mais o que mais ajuda é esse né e as doação né porque PayPix Paypal o pessoal está ajudando né né ajudando a gente para a gente estar investindo em equipamento em equipamento PayPax no real para a melhor qualidade do canal e também joguinho da LC para a gente estar trazendo aqui para vocês aqui como a gente está patrocinado e a gente não é tem muito seguro a gente vai ganhar joguinho de empresa então né o pessoal vai estar ajudando com nessa forma vai estar ajudando a gente aí quando eu liberar o sistema doação eu aviso vocês ah tá tudo liberado vocês podem doar aí vai ajudar demais né a gente juntando pegar joguinho e tudo mais só os lançamentos que eu não sei se vai dar muito não vai ser meio complicado vai dar um pouquinho mais né tem que juntar e infelizmente a gente vai conseguir trazer até o lançamento né não sei a gente tem que ver ou também vamos ver com qualquer metas lá né tipo ah tanto de metas tanto de metas para a gente pegar tal coisa a gente vai colocando tipo vai vamos pegar uma CPU melhor vai um gabinete melhor tal uma fonte melhor no break pra ajudar no negócio de acabar a força pra gente conseguir fechar fechar a live sem danificar os equipamentos e tal e aí especialmente no break que é uma das coisas que tem mais nossa somente aqui que acaba a uso todo todo acho que pelo menos quase todo mês acaba velho o que não devia né mas acontece né mas a gente vê isso é fixo que o no break vai ajudar pra isso mas a gente vê certo o que a gente vai colocar como prioridade ou não vai ser mais pra frente quando tiver tudo montadinho certinho o apoiador as doação tiver tudo certinho eu faço beleza então é isso aí quem puder ajudar lá quando tiver tudo liberado a doação eu vou agradecer demais e é isso valeu aí pessoal vou indo nessa mais tarde a gente volta com Neo de novo a gente vai tentar pegar os cestantes do codama que falta e é isso e tentar fazer aquela outra fase né e não vamos ver se aparecer uma outra pessoa pra ajudar a gente a fazer as outras três lá que faltam acho que é três né vamos ver se a art na live no outro negócio faltam só essas três que a gente fazer e vamos ver se vai liberar a outra né se liberar uma outra a gente vai fazendo essas aí só que a que é principal que eu vou tentar fazer sozinho pelo menos algumas vezes né aí se não der aí aí a pessoa que ajudou aí eu vejo a pessoa continuar na live ficando um pouquinho aí eu tento aí se não conseguir aí eu chamo a pessoa de novo principalmente esse aí que vai mudar o novo game mais e é isso valeu fui tchau até mais tarde deixa eu agora comer descansar um pouquinho assistir uns vídeos e daí estourar a cabeça um pouquinho porque aqui a gente vai ter mais trabalho pra fazer daqui a pouco é nóis fui